Galera, então vamos lá para o passo a passo aqui desse pênalti indefensável. O que é importante você saber? Seguinte, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é o posicionamento aqui. Nós vamos posicionar, você vai ajeitar essa bola, colocou na marquinha ali, tirou do buraco, para ficar bom de você bater, vai colocar o pé de apoio do lado da bola e aí você vai dar passos para trás, entendeu? Você não vai ficar retinho, de uma forma onde você vai contar onde é que você vai bater. Então você tem que ficar um pouco de lado. Isso é importante, por quê? Porque aqui nessa batida eu consigo direcionar a bola batendo de chapa aqui lá naquele canto, certo? E automaticamente na hora que eu pisar aqui eu consigo também virar o pé para bater no canto direito do goleiro. Entendeu? Para me ter essa opção de enganar o goleiro. Então às vezes o que acontece? Eu costumo bater o pênalti sempre olhando para o goleiro. Eu vou correndo, olhando para o goleiro. E aí faço a batida. Para me ver se ele vai sair ou para a esquerda ou para a direita primeiro, certo? Mas tem aquele atleta também que pensa diferente. Ele escolhe já o canto dele, ele posiciona aqui, escolhe. E o cara já vai correndo, já sabendo o canto que ele vai bater. Ele não vai arriscar olhar para o goleiro para tentar trocar de canto, entendeu? Então tem essas duas partes que você pode estar fazendo, que você tiver mais facilidade. Eu gosto de observar o goleiro para poder bater o pênalti, entendeu? E se você não consegue fazer isso, não tem problema. Escolha o seu canto e bate firme. Em relação à bola, onde que é importante a gente mandar essa bola? Galera, o importante do pênalti é sempre bater ele rasteiro ou no ângulo. São pênaltis indefensáveis para o goleiro. Buscando sempre a bochecha da rede, que é aquela redinha na lateral do gol. Entendeu? Acertou naquela redinha, dificilmente o goleiro vai pegar essa bola. Entendeu? Se você bater essa bola meia altura, é a bola que o goleiro está esperando, cara. Entendeu? Bola meia altura para ele e para o goleiro. Os goleiros amam essa bola meia altura. Você está ajudando demais ele. Mas bola no chão e no ângulo, dificilmente o goleiro pega. Tá certo? Então hoje eu vou fazer um exemplo aqui para vocês verem. Ajeitou a bola. Lembrando sempre, ajeita essa bola. Ok? Pede apoio do lado da bola. Afastou. Você pode dar quantos passos você achar necessário. Eu costumo dar seis passos para trás. Observa bem o goleiro. Corre observando o goleiro. Na hora que você chegar na bola, aí você olha para a bola para fazer essa batida. Aí a bola vai lá no cantinho, buscando sempre a bochecha da rede. Tá certo? Igual eu fiz a batida ali. Ok? Fica de olho nos exemplos aí para vocês verem. Tá bom? Tchau. Tchau. É isso aí, galera. Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Valeu, Luizão, goleirão. Valeu, Maikin. Muitos gols bonitos. E grandes defesas também. O Luizão aí, você pode brincar não, filho. Tem que bater firme, senão o homem pega mesmo. Galera, aproveita essas dicas aí. Treina bastante. Eu tenho certeza que você vai superar o goleiro que você vai enfrentar aí. Beleza? Fechou? E se vocês querem novamente eu, Maikin e o Luiz aí no canal, deixa nos comentários aí. Eu vou deixar o Instagram deles aí também, se vocês poderem seguir eles. Beleza? Fechou? Fica com Deus aí. Um abraço e fui!